Você já se perguntou o que acontece com a sua boca quando você perde um dente? As consequências podem ser muito mais graves do que você imagina. A perda de um dente pode levar a problemas de mastigação, dificuldades na fala, desgaste dos dentes restantes, problemas de gengiva, perda óssea, acúmulo de alimentos e até problema na articulação da mandíbula. E além disso tudo, pode afetar a sua autoestima e a sua qualidade de vida. Chega de sofrer com dentes perdidos. Se você se identificou, clique no botão abaixo e venha conversar conosco.